Curiosidade do dia! Você sabe porque os furacões tem nome de mulheres? Porque quando eles chegam são selvagem e molhado. E quando se vão, levam o teu cara e a tua casa junto com eles. Aqui começa o vídeo! Ô Tony! Tudo tranquilo? Você sabe como acha a ponta, Michel? Ah não, isso ai não adianta, é para desistir. É coisa mais ruim quando eu adoré a que zinrosca assim. Mas olha, meu Deus do céu, cara. O que que está inventando? Mas olha, a coisa está difícil, Michel. Até pensei em trabalhar, mas ai piorou. Não deu coragem? Não deu coragem, Michel. Peguei um papel, um monte de papelzinho, cortei tudo e escrevi lá. Sou surdo e mútuo. E fui lá no pontinho de ônibus lá embaixo, no colégio lá. E cada um que ia entregando lá, ia pedindo mais molinho para me ajudar. Na cajaguara! É, vou fazer o que? Trabalhar não é bom mesmo, né? Passei um dia, arrumei cinco reais. Entendeu? Aí peguei no outro dia, escrevi uma placa. Sou sério. Põe um óleo escuro e fui na outra cidade vizinha lá. Cheguei lá sentado, daqui a pouco passou um cara, um senhor e falou assim. Mas eu te conheço! Aí ele me falou assim, ontem você não era surdo e mudo? Eu falei para o homem assim, para tu ver, olha na minha vida é uma desgraça atrás da outra. Já eu arrumei um empreguinho. É, velho? Lá na fruterama. Opa, até que enfim, velho. É, não foi fácil. Daí estava lá ontem, chegou um cliente que queria só meia melancia. Pronto. E você cortou ela? Mas daí eu não sabia como fazer. Daí eu perguntei para o rapaz lá que ajudava. Eu disse, como é que eu faço para dividir essa melancia? Ele disse, você tem que cortar ela no centro. Peguei embaixo do braço a melancia, fui lá na pracinha, parti com o facão. Mas sabe Zé, além da situação estar difícil. Aquele dia que eu fui para outra cidade pedir esmola lá, depois a polícia me multou. Por que? Mas homem do céu, eu ia no meio da faixa, sabe? Onde tem aquelas duas faixas amarelas. E eu ia em zig-zag cortando. A polícia me parou e ia fazer uma multa. Mas também? Mas eu falei para ele, a minha habilitação é para isso aqui. É para dirigir assim. Dizendo, como assim? Dizendo, mas vou te mostrar. Dizendo, olha aqui, cortar na linha pontilhada. É, mas a crise não está feia para todo mundo. É Zé. O meu vizinho outro dia, não é que ganhou uma loteria grande? Quase 100 mil reais. Pronto. Só que ele tinha problema de coração. Meu Deus. E daí? Pensaram agora, nós ir lá dar notícia para ele, vai ter um troço, né? Pensaram, pensaram, mandaram ao padre. Disseram para o padre, olha o senhor que sabe conversar, explicar. Sim, sim. Amacia bem ele, conta que ele ganhou esse prêmio grande. Daí o padre chegou lá e disse, pois é, seu Raimundo. O senhor que é um homem que sempre joga em loterias e coisarada, vai que um dia o senhor ganha um prêmio grande. O que que vai acontecer? Ele disse, ó, primeira coisa eu quero dar metade para a igreja. O padre caiu duro no chão. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. Você é o GPS Agrícola. Você é o GPS Agrícola.